Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós teremos mais um vídeo da série aula de maquiagem. Nessa quarentena eu tô dando aula de maquiagem gratuitas aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou ensinar como montar um kit de maquiagem profissional e iniciante. Eu comecei a maquiar com pouquíssimos materiais, eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas, eu não tinha nenhuma cliente, eu era muito novinha, eu tinha 14 anos quando eu comecei a maquiar. Na época a maquiagem não era tão popular, então não tinha tantos produtos baratinhos assim. Os produtos baratinhos que tinham eram de qualidade muito ruim, muito inferior. Hoje em dia o jogo virou, a gente tem produtos baratinhos com qualidade boa. Então eu vou falar aqui quais baratinhos você pode usar, quais são os produtos que vale a pena você investir um dinheirinho a mais. Com os produtos certos você consegue atender qualquer cliente, você não precisa ter todos os tons de base, todos os tons de pó. Então vamos lá aprender? Bem, alguns produtos meus estão lá no salão, aqui eu deixo mais os que eu uso de uso pessoal. Porém já tinha alguns aqui que eu tinha trago pra fazer challenge de maquiagem, então vou mostrar eles. Os que não tiver aqui eu vou falar pra vocês qual é e vou mostrando os que eu tenho aqui pra dar um exemplo, certo? Bem, primeiro de tudo a preparação de pele. Nós precisamos de no mínimo uma água micelar e um hidratante. Na maquiagem profissional você pode usar ali pra higienizar a pele antes um gel de limpeza, um mousse de limpeza, uma loção de limpeza, várias coisas. Água micelar, demaquilante. Mas a água micelar ela é mais completo, né? Peça pra suas clientes aí no começo já irem com o rosto limpo, lavado, que aí você chega lá e passa a água micelar. Só pra tirar o excesso, meio de sujeira, caso ela tenha passado um protetor solar. Segundo passo, hidratante. O hidratante, ele é muito importante. Muito mais do que o primer, eu já disse isso aqui no vídeo de preparação de pele, então o hidratante ele é essencial. Ah, a água micelar pode ser aquela da L'Oreal, que é mais em conta, ou aquelas baratinhas, meio de 10 reais, não tem problema. O hidratante, eu recomendo aquele da Nivea, o de potinho, não aquele de lata, porque aquele lá não dá certo com pele oleosa. Aquele Nivea de potinho, que vem escrito pra maquiagem, ele é maravilhoso, ele é o Nivea azul, ele é branco com azul, ele é muito bom. O preço dele é uns 30 reais, ele dura muito. Eu uso um da Vene, que é mais carinho, mas você não precisa de usar ele, tá bom? O Nivea é maravilhoso. Você também vai precisar de algodão pra limpar a pele, pode ser ou esses aqui de bolinha, ou esses aqui de disco. O de disco é mais caro, então no começo pode ser esse aqui de bolinha mesmo, tá bom? Até hoje, de vez em quando eu uso ele. Primer, você não precisa de primer, porém, se você comprar tudo e sobrar um dinheirinho, pode comprar esse aqui da Ruby Rose, ele é 10 reais, ele é baratinho, ele é muito bom, tá bom? Mas o essencial mesmo é o hidratante e a água micelar, porque a pele precisa estar limpinha, sem nada de impureza, pra não interferir na durabilidade da sua maquiagem, na qualidade. E precisa estar hidratada também, eu explico melhor no vídeo de preparação de pele. Agora vamos pra pele em si. Preciso ter todos os tons de base? Não, você só precisa ter três. O tom mais claro, o tom médio e o tom mais escuro. Quando eu comecei, eu usava as bases da Tracta, até da Vult, depois de um tempo, depois que lançou essas aqui da Pausa Pra Feministas, eu usei ela muito. Gente, eu só tinha essas três. Eu tô sem a do meio aqui, porque tá lá no salão. Então você compra, seja a marca que for, a marca da base que você gosta, você compra a mais clara que tiver e a mais escura que tiver. E aí você escolhe um tom ali no meio intermediário, pra você fazer as misturinhas. E com esses três tons, você consegue criar o que você quiser. Mistura a mais clara com a média, vê se ficou bom ali na cliente. Precisa ficar mais clara? Põe um pouquinho mais clara. Precisa ficar mais escura? Põe um pouquinho mais escura. Entendeu? Por isso que você precisa ter as duas super principais, a mais clara e a mais escura. E a intermediária vai te ajudar mais a chegar nesse resultado mais rápido. Questão de tom de base vai depender muito da sua região. Por exemplo, pela minha experiência aqui em Goiás, as clientes, a maioria, são de pele clara. Então eu uso aí do tom 1 até o tom 4, mais ou menos, aqui da pauta pra feminices. É muito difícil vir um tom 6, porém você precisa ter. Essa base aqui, por exemplo, eu só precisei usar ela em três clientes só, tá bom? Eu uso muito ela, mas mais pra misturinha. Só pra vocês entenderem que depende da sua região. No Nordeste, ali mais ou menos, na Bahia, por exemplo, o Tácio, ele tem um canal aqui e ele fala que lá já é o contrário. Lá a maioria é pele média, pele escura, tem pouquíssima pele clara. Mas enfim, você precisa ter três tons. Corretivo também. O corretivo, meus três tons estão aqui. Então com esse aqui da Maquie, pra vocês entenderem. O mais claro, que é o Snow, o médio, que é o caramelo e o mais escuro, que é o cacau. O mais escuro é o Ebony, se eu não me engano, ou o Pecan, só que não tinha. Então eu comprei esse aqui, porém escolhe o mais escuro que aí você vai fazendo misturinhas. Marca de base. Eu amo as apautas pra feminices. Uso a Milani, porém misturada com essa. A da Boca Rosa também é muito legal. Corretivo da Boca Rosa não, tá? Só a base. E em questão de textura. Essa aqui, pelo menos, ela é mate e tem uma cobertura alta. Eu gosto dela por isso. Porque eu consigo fazer uma cobertura alta. E se a cliente quiser uma cobertura leve, é só aplicar menos quantidade de produto. Ao invés de eu aplicar um tanto assim, eu aplico bem menos espalho, que ela vai ficar com a cobertura mais leve. Vai depender muito também do estilo de cliente que você maquia. Cliente com poder aquisitivo mais alto, elas gostam da pele com a cobertura mais levinha. Então, ao invés de conseguir uma pele leve com a baixa cobertura alta, é melhor você já comprar uma leve. Vai depender muito do seu público. Marcas de corretivo. Tem o da Maquie, que ele cobre demais. Eu amo. E eu também amo o corretivo da Tracta, tá bom? Ele é maravilhoso. Você pode comprar o mais claro, o médio, o mais escuro. Vai intercalando, fazendo misturinhas. E serve até na hora de fazer o contorno, né? De iluminar, clarear. O da Tracta tem um preço ali médio. Ele não é caro, não é barato. E é excelente. Essas aqui também. A da Milani já é um pouquinho mais carinha, tá bom? Temos a da Revlon também. Eu também uso ela. Ela também é um pouquinho mais carinha. Ele é uns R$70, só que mesmo assim é intermediário. Pó e contorno. Bem, com pó a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque tem pó que estoura no flash. Quando você tira foto com flash, ele fica branco. Então, muito cuidado. O que eu indico pra vocês? Tem o pó da Playboy, que ele não tá aqui. Tá lá no salão porque eu uso ele. Ele é R$10, ele não estoura no flash. A maioria das maquiadoras profissionais usam ele. Maquiadora que a maquiagem é R$200, ela usa esse pó da Playboy porque ele é realmente muito bom. Só que ele é difícil de encontrar. Porque chega na loja, as maquiadoras tudo pegam e não deixa pra ninguém. Entendeu? Então, o pó da Playboy é maravilhoso. O da Bittar, o da Fund, todos são muito bons e mais baratinhos. Então, você compra um pó solto, mais claro. Não tão branco, mas clarinho. E o contorno, eu gosto de comprar o pó da Vult, cor 6, cor 7. Eu não tô com ele aqui, tá lá no salão. Mas esse aqui da Vult, cor 6, cor 7, que eles são mais escuros e é opaco. Então, dá pra você usar ele como contorno e como pó também. Dá pra você misturar os dois. Sela com o pó solto, depois vem com o mais escuro. Se a pele da suculhante faz mais escura, eu uso muito isso. Você também pode comprar uma dessas paletas de contorno aqui. E usar ela como pó ali pra te salvar no começo, que você não vai ter condições de comprar todos os tons. Eu falei o pó da Vult, mas pode ser outro, tá bom? Compacto, desde que ele não estoure no flash. Faz o teste lá com o provador da loja. Blush eu gosto mais rosado. Se a cliente não quiser tão rosado assim, você pode dar uma misturadinha com bronzer. Daquele mesmo jeito que eu falei com o pó, que ele vai mudar ali e não vai ficar tão rosado. E pêssego também. Paletas de blush são baratinhas, então também acho que compensa. Iluminador pode ser baratinho. É muito legal. Esse aqui da Luizance, esse kitzinho meu, foi cerca de R$25,00. Estava na promoção. Ó, ele tem todos os tons. Consigo atender todos os tipos de pele com ele. Você lembra que eu disse que não precisava de primer, né? Porque esse primer aqui, ele é mais pra minimizar poros. Ele não é tanto assim, para fixar a maquiagem. Abra uma fixadora sim. Então eu sugiro que você compre uma. Tem a da Ana Paula Marçal, que é 30 e poucos. Tem essa aqui da Miss Larry. Ela tá sem o rótulo, mas é a da Miss Larry. Que é baratinha, R$10,00. E você borrifa. Quando terminar a maquiagem, vem assim abanando, com um lequezinho para secar. Porque as clientes, gente, elas gostam que você passe um trem ali para fixar. E ela nem lembra do primer. Ela só lembra do que você borrifou no final. Então é uma bruma fixadora. Eu não gosto daqueles sprays de fixar a maquiagem. Não gosto. Prefiro a bruma. Ela tira aquele aspecto de pele pesada, sabe? Fica maravilhoso. Então se você puder, a bruma. Se você não puder, ela não é essencial. Agora vamos para os olhos. Você não vai comprar primer para os olhos também. Você vai usar o seu corretivo mais claro como primer. Que já vai servir ali maravilhosamente bem. E paleta, gente, você precisa ter uma paleta de tons neutros. Vários tons de marrom opaco. Porque é o tom que você mais usa. Independente da maquiagem que for, você sempre vai usar um marronzinho ali. Ou mais claro, ou mais escuro. Então você sugira. Essa aqui é da Morph. Tá vendo que ela tem vários marrons opacos. Não é marrom brilhoso porque não dá para você fazer côncavo. Ó, algo assim. Eu amo essa paleta aqui da MAC. Ela é a Borgonha. Eu uso ela em quase todas as minhas clínicas, gente. Ela tem esse marrom maravilhoso. Esses outros aqui, que eles também são marronzinhos. Fica maravilhoso. Olha, essa aqui da Louis Ancy. Também tem vários tons de marrom opaco. Tá vendo? Esse mais rosado. Esse mais acinzentado. É importante você ter uma paletinha assim. Paleta é a coisa que você pode investir dinheiro. Porque impressiona. Nossa, uma paleta da MAC. E ela dura muito tempo. Eu, como cosmetóloga, posso falar que a duração da paleta é muito maior do que uma base, por exemplo. A base, gente, ela tem componentes muito líquidos ali, né? Então é muito fácil de perder. Esse aqui não. É um pó prensado. Então a validade, gente, é uns 5, 6 anos. Ah, falando sobre validade, produtos importados não tem data de validade impressa no rótulo. Então a Anvisa pega, tá bom? Então tome cuidado com seus produtos importados. Porque a Anvisa não deixa ter produtos sem data de validade, certo? A primeira paleta da maioria das pessoas é essa aqui da Catherine Hill. Eu comprei ela tem pouco tempo. Tem um ano e pouquinho. E eu uso muito ela. Super uso. Ela tem tons coloridos. E a dica que eu dou é o seguinte. Compre uma paleta de tons neutros melhor. Porque você vai usar muito. Vai interferir muito na qualidade do seu esfumado. E compre uma paleta mais baratinha com tons mais coloridos. Porque, por exemplo, quase não chega maquiagem azul pra eu fazer. É muito raro. A maquiagem colorida que eu mais faço é mais puxada pro rosinha. Então compra uma paleta que tem tons neutros, marrons. Tem um rosinha ali pra você trabalhar opaco. E uma mais colorida, mais baratinha. Porque você quase não vai usar ela. Pigmento, brilho. A maioria das maquiagens, pelo menos aqui em Goiás, que as clientes pedem é marrom com dourado. Marrom com dourado. Então, compre um pigmento mais translúcido. Não um glitter dourado. Um pigmentinho ali, um brilhinho com fundo dourado. Esse aqui da Bittarra, ele é a cor 264. Olha só. Ele é muito lindo. Ele é um rosa meio dourado, tá vendo? E eu posso usar ele em cima de qualquer maquiagem que ele fica maravilhoso. Então, dê preferência por pigmentos assim, tá bom? Mais douradinha. É muito raro ter prata, tá gente? Muito raro mesmo. Acho que no ano, faço umas 4 maquiagens com prata só. O resto tudo dourado. Lápis. O lápis tem que ser melhor, porque ele tá ali na linha d'água. É algo muito sensível. Então, lápis de olho preto. E delineador precisa ser bom, tá bom? Bom, tá bom? O delineador que eu uso é o da Inglot. É o 77. É o que a maioria das maquiadoras usam. Ele é um pouquinho caro, só que ele rende muito. Ele rende horrores, gente. Ele é R$90,00. E ele rende como se fosse R$3,00 de R$30,00. Então, ele acaba ficando muito mais barato. Pode ser esse aqui da Vult. Ticaneta, delineador ou do Boticário. Mas, procura um delineador bom, tá bom? Que realmente fique pretinho e que segure bem. Máscara de cílios pode ser qualquer uma à prova d'água, tá bom? Porque quando a cliente se maquia, geralmente ela tá indo pra eventos, casamento, formatura, ela pode chorar. Então, sempre busque rímel à prova d'água. Cola de cílios precisa ser boa, tá bom? Porque se não for boa, vai descolar. Eu gosto muito daquela da Kiss New York, a Yenvy. Ela custa R$30,00 e poucos reais. Ela tem a tampinha dourada e aqui é branco. Ela é maravilhosa. Se você puder investir um pouco mais, temos essa aqui da Atelier Paris. Ela é uns R$80,00. Só que eu tenho ela, gente, há dois anos. Uma cola de R$80,00, então rende muito. Porque essa de R$30,00 que eu falei, ela acaba rapidão. E essa aqui, ela é a melhor cola de cílios do mundo. Então você vai ter a melhor cola de cílios do mundo por R$80,00. Ela vai durar aí três anos. Porque a minha tem dois e ela ainda tá aqui, ó. Ainda tem um ano aí pela frente. Cílios postiços. Não precisa ter um estoque de cílios, tá bom? Compre um kit. Pode ser baratinho. Só analise a qualidade, ó. Tipo esses aqui da Sabrina Sato. Eles são bem legais. Esses aqui da Mia Make também, ó. Os efeitos deles são mais naturais. Então busque cílios mais baratinhos. Um mais volumoso e um mais natural. Sempre compre de kit, tá bom? Cílio individual é muito caro. Pra maquiador não compensa. Sobrancelha. Você não precisa ter um kit de sobrancelha. Dá pra usar a sombra. A sombra ali com o fundo acinzentado. A minha mesmo hoje eu estou usando esse tom aqui. Tá vendo? Ele é um marrom acinzentado. Esse aqui também dá. Também uso. Então na sobrancelha pode usar a sombra normal e um pincelzinho chanfrado. Agora, boca. Batom você vai criar. Não tem como você comprar todos os tipos de batom. Eu sugiro que você compre o seguinte, ó. Anotei aqui. Um nude rosado, um marrom, um vermelho, um rosa e um vinho. Só isso. Só isso, Larissa. Mas e se minha cliente pedir outro? Você vai misturar os que você tem. Peguei aqui um exemplo pra mostrar pra vocês. Eu tenho esse aqui da Latica, número 36. E esse aqui da Clasme, né? A cor Carnelian. Eu misturo os dois. Dá um marrom mais rosado. Coisa mais linda do mundo. Se eu colocar um pouquinho de vermelho aqui, misturadinho, vai ficar um tom pêssego maravilhoso. Então usa a criatividade. Estuda a colorimetria. Vou dar uma aulinha básica aqui de colorimetria futuramente. Que você consegue criar qualquer batom. Quando eu comecei, eu tinha só um marrom, um rosa, um nude e um vermelho. Só. Só tinha esses quatro e eu me virava. Compra sempre batom mate e um top coat. Esse aqui é da Dalla. R$10,00, baratinho. Ele vai dar o efeito de gloss em qualquer batom que você usar. Então, mate e esse aqui. Você não precisa ter um rosa opaco e um rosa mate. Entendeu? Pincel. Tá ali. Depois eu vou vir fazer um vídeo só sobre pincéis, tá bom? Porque é um assunto muito longo. Esse vídeo vai ficar muito longo. Então depois eu faço um vídeo sobre pincéis. Porém, pra iniciante aqui, eu sugiro que você tenha uma esponjinha e compre um kit de pincéis mais em conta. Por quê? Se você for comprar o pincel avulso, ele vai ficar muito caro, tá bom? Porque cada pincel é uns R$10,00, R$15,00. Então, se você for ter 10 pincéis, já vai ser R$100,00, R$150,00. Vai ficar muito caro. E um kit você consegue comprar por R$100,00 aí com vários pincéis, 24 pincéis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas que eu dei. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, tá bom? Um beijo e até a próxima. E até a próxima.